Me auxiliando, a gente fez uns trabalhos lá em Pacaraima, aqui em Boa Vista. Não sabia nada sobre o poço, sobre o poço, né? Aí o pessoal foi me auxiliando, pedindo material, procuração. E em nome de todo mundo aqui do CESTO BEC, agradecer a vocês dois aqui por estar ministrando esse curso pra gente. E aproveitar já, como foi falado agora há pouco, que o seu filho está completando seus 50 anos. E parabenizar, em nome de todos os integrantes aqui do curso, parabenizar o senhor. Obrigado. E agradecer pela presença aqui conosco. Dá um abraço. Parabéns. Parabéns.